É medley de rua, GDD, conexão, medley de rua é tudo nosso É mais ou menos dessa forma Dinheiro vem, dinheiro vai, por isso não me apego nessas fitas O coração não se distrai, que eu sou bandido e o foco é a bandida Que vem de longe, que pede o bonde, já na intenção do procedimento Que sabe a fonte, pergunta onde, quando e como vai ser Um salve pros trutas, puta no garoto, apete com emoção Quer meu pix, quer uma lip, quer meu coração Quer tacar tropa do set, quer dar paladrão Cê tá comigo, então pode ficar suave que eu patrocino tudo que você quiser Mas não se apega que o papai vai ficar online, é um pente rala, depois mete o pé Essa mina parece a Barbie, tipo LuVB Se aparecer na line eu dou um salve e vou comer Ah, eu vou Trajadão de lacoste com os pés te dá o West Forte No porte de um calibre ponto 50 Nós que não conta com a sorte, nós que só conta malote Da Forte com mais 40, 40 maluco armado, 30 fura carregado 20, oi, oi, oi Ah, eu sonhei com uma nave linda, pretona gritando na avenida Que a dona encrenca na garupa, que a lona é só pra quem não vai à luta E cheguei na escuridão a luz, cantei essa pra Jesus E no meio da tempestade eu vi o céu se abrir O mundão é sem massagem, mas os trampos vai fluir Sonhei com o mar na avenida, pretona gritando na avenida E a dona encrenca na garupa, que a lona é só pra quem não vai à luta É medley de rua É medley de rua